Música Nós saudamos a todos, com a paz do Senhor Jesus, aqueles que participam conosco deste culto, pelas plataformas, pelo Youtube, que o Senhor possa nos abençoar. Convido aqueles que puderem fechar nossos olhos para orarmos neste culto de oração. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos que este sangue vivo possa conceder a nós nesta hora o perdão dos nossos pecados e a glória do Senhor, o mistério, as bênçãos, as experiências, ó Pai, neste culto de quinta-feira. Que o Senhor possa renovar nos nossos corações a bênção de podermos realizar e vivermos a obra do Senhor. Oramos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós ouviremos um louvor de clamor. Reveste, Senhor, teu povo Reveste, Senhor, teu povo O sangue da cruz O sangue de Jesus Reveste, Senhor, teu povo 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 Senhor nosso Deus Pelo sangue de Jesus De desfrutarmos daquilo que são as tuas bênçãos Pedimos para que o teu Espírito Santo Possa estar visitando a cada coração Operando aquilo quanto sabemos que o Senhor Almeja sim e tem prazer a operar Que é a salvação, é a cura, é a libertação É a operação do teu Espírito Santo Por isso nós suplicamos, ó bondoso Deus Para que assim o Senhor possa estar a operar Em nome do Senhor Jesus Meus amados, nós teremos agora um período De dons espirituais Este benefício Os dons espirituais é um grande benefício Que a igreja tem desfrutado De um Deus vivo Que tem falado conosco Ouviremos alguns dons espirituais O Senhor revelou um homem que tem 48 anos de idade E que tem sido alvo de ataques e perseguições No seu local de trabalho por causa da sua fé Os seus perseguidores agem de forma anônima E isso tem atingido a sua própria família De tal forma, de tal modo Que deixaram de participar dos cultos presenciais Assistindo diariamente aos cultos online Neste culto de oração O Senhor Deus renovará a fé dessa família E este homem será abençoado e honrado No seu local de trabalho E ele e a família voltarão a assistir aos cultos presenciais O Senhor revelou uma serva Que está passando por dias difíceis Pois o seu pai, que tem 70 anos de idade Está enfermo E a enfermidade atingiu Órgãos do seu corpo E ele ainda não teve uma experiência de salvação com o Senhor O Senhor Deus revela Que na visita Que os irmãos da igreja fizeram a ele Foi feito um apelo Para ele aceitar o Senhor Jesus Como seu Salvador E ele aceitou Quando essa serva ouvir este dom Ela será consolada E fortalecida na fé Ouviremos agora um louvor cantado pelas nossas crianças Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Senhor meu Deus Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Senhor meu Deus Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Senhor meu Deus Todo poderoso Se levantou A filha de Gero Ressuscitou Os milagres aconteceram Porque Todo poderoso és Todo poderoso és Todo poderoso és Senhor meu Deus Todo poderoso és Todo poderoso és Todo poderoso és Senhor Jesus Teremos ainda alguns dons espirituais que o Senhor deseja falar conosco aos nossos corações. O Senhor revelou uma jovem que está cursando a faculdade de medicina e ela está nessa hora no intervalo das aulas participando deste culto através do celular com uma colega que é serva e instrumentista. Essa jovem está com a sua mãe internada em UTI e essa situação tem prejudicado o seu desempenho nos estudos. Neste culto de oração o Senhor Deus está lhe concedendo uma bênção de paz e na oração com a imposição de mãos o Senhor Deus lhe dará graça para prosseguir nos estudos e concederá uma bênção de saúde à sua mãe. O Senhor Deus mostrou em uma visão um homem que tem aproximadamente 55 anos de idade ele trabalha no setor financeiro de uma empresa mas ele recebeu o aviso prévio de demissão há alguns dias e esse fato deixou muito angustiado devido aos seus compromissos financeiros. O Senhor Deus revela que abrirá para ele uma porta de emprego e que ele não terá nenhum prejuízo financeiro e que ele pode confiar e descansar no Senhor. Ainda participaremos juntos de um louvor ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar. Senhor eu preciso ver com os olhos da fé só a Tua mão coloca-me de pé para continuar a confiar a confiar a confiar Amor, as circunstâncias têm liceal, as lutas vêm para me desanimar, de continuar a confiar. Amor, as circunstâncias têm liceal, as lutas vêm para me desanimar, de continuar a confiar. Amor, as circunstâncias têm liceal, as lutas vêm para me desanimar, de continuar a confiar. Amor, as circunstâncias têm liceal, as lutas vêm para me desanimar. Amor, as circunstâncias têm liceal. Amor, as circunstâncias têm liceal, as circunstâncias têm liceal. Amor, 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 as circunstâncias têm liceal. Deus realiza a sua obra por meio da oração Pela oração Deus revela, realiza e conduz o homem dentro do plano da salvação A oração é este veículo A oração é este veículo que nos leva a comunhão com o Senhor A conhecer que há um Deus que revela todas as coisas Há um Deus que realiza a sua grande obra E há viver a condução de um Deus que conduz o homem dentro desse projeto glorioso E o texto que lemos fala da conversão de Saulo, do apóstolo Paulo Ele estava orando, diz a palavra Enquanto Paulo estava orando, Deus estava se revelando E a menção que o Senhor diz a Ananias, diz assim Ananias, ele está orando Enquanto Paulo orava, Deus se revelava em visão Em visão, em dons espirituais Porque a conversão de Saulo agora era a descoberta desse mistério Em oração, Deus estava realizando a sua obra Nada ficaria Nada ficaria encoberto Mas todas as coisas seriam descobertas Para que ele vivesse o mistério da salvação Deus revela Concede dons espirituais Ele está orando E agora Paulo vai viver E vai ver a realização desta obra Porque é o mesmo Deus que revela Nesse ambiente de oração É o mesmo Deus que realiza a sua obra E Paulo agora vai viver dependente do corpo Agora ele vai descobrir que é um corpo Agora ele vai descobrir que é uma igreja presente Uma igreja definida Uma igreja que em oração como Ananias O texto que lemos diz assim Ananias diz assim Eis-me aqui Senhor Uma igreja que está em comunhão Uma igreja que está na dependência do Espírito E agora Paulo vai entrar nesse mistério Que a oração vai conduzir a Paulo A viver esse mistério A dependência de Ananias, da igreja De que Conforme o Senhor orientou Impõe a mão sobre ele Ananias E no momento dessa dependência Dessa imposição de mãos O corpo presente Com as mãos estendidas Paulo voltou a ver Ele estava sem ver Mas agora os olhos dele estavam abertos Para uma vida agora na condução do Espírito Santo Então mesmo Deus que revela Ele realiza E ele conduz Agora Paulo quando ele tem os olhos abertos Em oração Esse grande mistério Vai se completar na vida de Paulo Quando ele tem os olhos abertos Ele agora diz a palavra No versículo Dezessete Ele foi cheio do Espírito Santo Agora os olhos abertos Para viver o mistério Então mesmo Deus que revela Realiza Agora vai conduzir Paulo cheio do Espírito Santo Agora era uma caminhada De subida Era a conversão Já tinha tido a primeira experiência No caminho Ele tinha visto a luz Agora ele está Ele está diante De um projeto Que ia se revelar Para ele Nitidamente Mas agora ele vai Caminhar No caminho Que é Jesus Agora ele vai Ele já O Senhor já se revelou Agora o Senhor já mostrou Que havia uma igreja presente E que o Senhor Que estava realizando Todas as coisas A dependência de Paulo Deste corpo E nisto a igreja Tem sido instruída Nas orações Nós temos provado Deste grande benefício De que há um corpo Presente O Senhor Jesus Está presente Louvado seja o nome do Senhor Ele é o cabeça da igreja Ele instrui Todas as coisas Tudo foi feito por ele E para ele Todas as coisas foram feitas E nada do que foi feito Se fez Porque tudo é para a honra E glória Do Senhor Jesus O Senhor Jesus Que apareceu No caminho de Damasco A Paulo Ele foi o autor Na vida de Paulo Dessa fé gloriosa Agora É o mesmo Jesus Que vai conduzi-lo Nesse mistério Nessa carreira E Paulo vai chegar No final da sua carreira Dizendo Eu combati o bom combate Acabei a carreira Cumpriu O seu chamado Em oração Ele subiu Nesse lugar Mais alto Porque a oração É um recurso De subida É um recurso É um recurso que Eleva a alma do homem Para esse mistério Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Porque o Senhor Jesus Ele é o autor E ele é o consumador Da fé Na vida do homem Agora Paulo vai viver Essa vida Conduzida Pelo Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Vai viver Os dons espirituais Vai viver A dependência Do Senhor E agora Ele Vai viver Esse mistério De subida E queremos deixar Aqui uma breve Experiência Nesse dia de oração Na quinta-feira Nesses dias Um irmão nos procurou E ele esteve Afastado da presença Do Senhor Uns 20 anos Talvez um pouco mais Mas Esse irmão Tem sido convidado Pelo Senhor A uma vida no corpo Em oração E ele disse Pastor Olha Eu tive um sonho Nesses dias E eu subia Sobre um projeto Em oração Eu subia E eu saia Saia do ambiente Normal Eu entrava Em outro ambiente Em outra medida E eu subia Um lugar Onde não havia gravidade Ali O Senhor Me mostrava O trabalho Que havia A ser feito Muitos peixes Ele diz No sonho Que ele via Um grande oceano E os peixes Não tinham lugar Para eles O oceano Imenso Mas que estava Em uma situação Deplorável O mundo Que está aí E ele olhava Descia Ele tinha uma carreira Ainda para cumprir Mas ele com alegria Ele podia ver Descer Contemplar E viver esse mistério Meus amados A igreja Nesta hora Ela está vendo Tudo nesse ambiente De oração Ela Sabe que o Senhor É o que conduz O Senhor É o que conduz Dependentes Nós somos Desse amor É um louvor Que o Senhor Realiza a tua obra Ele que conduz Ele que leva O homem A viver Essa nova forma De vida E ele que Leva o homem A não ser Tudo aquilo Que ele deveria ser Mas pela graça De Deus Nós somos O que somos A graça Que é derramada Na oração A graça Que é derramada Nas experiências E o homem Vai ver Esse campo Esse campo Que está aí Esse grande Campo de trabalho Os peixes A evangelização O homem Que vai poder Trabalhar Mais identificado Identificado Com o corpo De Cristo O homem Vai viver A obra Conduzido Pelo Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Num caminho De subida Porque a qualquer Momento Preparados Em oração A oração É esse Veículo Essa máquina Que enleva A alma Do homem Para que ele Possa Chegar Logo mais A coroa Que está guardada Que o Senhor Guardou Para os fiéis Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Agora só resta Uma coisa Só resta Uma coisa Para a igreja Viver essa nova Forma de vida E termos A coroa De glória Que o justo Juiz Pelo sangue De Jesus Tem preparado Para cada um De nós Deus nos abençoe Com a sua palavra Nós ouviremos ainda Mais um louvor Ao Senhor Deixa-me chorar Aos teus pés Deixa-me sentir O teu amor Senhor Sem o teu amor Não sei viver Sem a tua graça Eu não sou Feliz 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 Te amo Ó Senhor Autor da minha fé Pois consola Pois consola Minha alma O teu ser Minha calma Ó Senhor Deixa-me chorar Aos teus pés Aos teus pés Deixa-me sentir O teu amor Senhor Sem o teu amor Sem o teu amor Feliz 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 Te amo Ó Senhor Te amo Autor da minha fé Pois consola Minha alma O teu ser Minha calma Ó Senhor Te amo, ó Senhor Autor da minha fé Pois consolas minha alma O Teu ser me acalma Ó Senhor Deixa-me chorar aos Teus pés Nosso Pai, nós Te glorificamos, Senhor, pela condução da nossa vida na Tua presença. Por este dia que o Senhor tem escolhido para nós, para a oração, para a vida, a dependência dos dons espirituais, Te louvamos por este grande benefício, pelo sustento do Senhor, porque tudo o Senhor tem provido para a Tua igreja. E em Teu nome, ó Pai, dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Eterno Pai, e as bênçãos maravilhosas do Espírito Santo, repouse convosco, amados, hoje até o grande dia da vinda de Jesus. Amém. Meus queridos, nós glorificamos ao Senhor, pela bênção que o Senhor tem nos dado, e queremos deixar aqui também, na tela, um QR Code, um atendimento àqueles que estão no exterior, e também um QR Code, onde você pode enviar a sua experiência, também pelo número 0800 707 376, para aqueles que precisam também de uma assistência. E desejamos a todos, a paz do Senhor Jesus. Música Música Música